Não, pera! Me dá o telefone. Tem que empurrar aqui. Você não vai conseguir, Daniel. Tem, Daniel, não. Tem a bolsa. Bora! Eu vou segurar lá. Vai, vai cair. Não, eu vou segurar. Vai, empurra! Daniel! Ah! 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 Tô torto. Para, Mariana. Ah, Daniel! Para, para, para. Não! Para! O que você está me empurrando? João Pedro e Maria Júlia. João Pedro! João Pedro! Oba! Mora de vizinha. Deixa, deixa, sai, sai. Vai, agora, Carlinhos. Sai aqui dentro. Carlinhos, toma aqui pra ti agora. Não, sua chata! 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 Sai, o povo tá brigando aqui. Se você machou sua camisa, eu tô no porquê. Daniel, seu avô pediu pra parar. Idiota. Tu sei!